Tô suando, tá pensando que é mole fazer vídeo pra vocês? Ih, então vamos! E aí, vamos falar hoje com os procrastinadores de plantão. E se você nem sabe o que é um procrastinador, aceita, porque todos nós somos. Um aviso antes da gente começar. Quem assistiu esse vídeo hoje corre o risco de virar uma máquina de produzir, porque eu vou te dar uma chacoalhada e você vai dar bye bye pra essas suas desculpinhas esfarrapadas. Então, fica comigo. Pra não ficar dúvida o que é a tal da procrastinação. É aquele maldito, indesejável, péssimo hábito de deixar tudo pra depois. Conhece isso? Por que esse tema? Porque simplesmente é um dos problemas número um que o meu público aponta. Vamos chamar de desafio porque eu não gosto muito de problema, né? Todo problema a gente pode ver como um desafio, certo? Numa pesquisa que eu fiz com os meus clientes, eu pergunto quais são os objetivos deles no meu programa de coaching Empreenda-se. Eles respondem lá bonitinho o que desejam, o que esperam que eu possa ajudar. Mas aí eu pergunto, o que está te impedindo hoje de realizar esses objetivos? E sabe qual é a primeira resposta que vem? Bate a tal da procrastinação. Exemplo. Meu público quer abrir um negócio próprio, quer sair do emprego, quer aprender como planejar e fazer acontecer. Entende que no mundo de hoje precisa aprender sobre internet, marketing digital pra alavancar o negócio, etc, etc, etc. Só que a mente deles diz logo assim. Isso tudo vai dar trabalho. Fica aí onde você está mesmo. Isso não é pra você. E aí o que acontece? Bate a tal da procrastinação. A arte de empurrar tarefas importantes com a barriga ou começar algo e nunca terminar. No final das contas, eu digo que é a arte de se sentir frustrado. Porque tem coisa pior do que essa sensação? Gente, fala a verdade. Eu não sei você, mas não tem nada que me deixe mais frustrado do que a sensação de que eu tinha de fazer alguma coisa que era importante pra mim. Não fiz. Não consigo entender direito nem por que eu não fiz. E o que foi que sugou meu tempo naquele dia e me fez ficar igual uma barata tonta. Imagina uma barata tonta. Imaginou? Pois esse, pra mim, é o símbolo visual de um procrastinador. Deprimente uma barata tonta rodando em círculos. Mas eu fui buscar esse gatilho mental pra mim. Quando eu começo a procrastinar, eu imagino logo a tal da barata tonta e me sinto uma patética barata. Aí o que eu faço é começar logo um diálogo interno comigo mesma. Que isso, Carol? Você quer ser esse bicho nojento aí? Só isso já me dá um tapão na cara e eu começo a sair um pouco do modo procrastinação. Então essa já é a dica número 1. Anota. Se imagina igual uma baratinha tonta, nojentinha e rodando em círculos. Eca! E aí você vai ver como isso já vai dar um tapão na sua cara, isso já vai melhorar a tal da procrastinação. Próxima dica. Outro problema dos procrastinadores é que eles não acham que são procrastinadores. Eles dizem que não tem tempo. Ah, imagina! Tadinho! Você é diferente da maioria. O seu problema é que você não tem tempo. Gente, se falta de tempo fosse o problema, só os desocupados seriam bem sucedidos. Já pensou nisso? Mas é assim a realidade que você vê? Olha bem a sua volta. Quem é que está tendo sucesso? Os desocupados que têm tempo ou os produtivos? Eu não conheço gente que faz acontecer e que está com tempo sobrando. Essa pessoa ocupa o tempo dela de forma produtiva. Essas pessoas sabem o que elas querem, priorizam tarefas importantes dentro de um tempo que é igual para todo mundo. Porque o dia só tem 24 horas para mim, para você, para todo mundo. Os casos em que a pessoa não sai do lugar, na esmagadora maioria dos casos, não é falta de tempo coisa nenhuma. É procrastinação em altíssimo grau. Vamos admitir que a gente é procrastinador por natureza e pronto. Esse já é um grande passo para a gente combater a procrastinação. É a gente admitir, a gente ficar consciente desse fato. Então, uma vez que você admite, agora qual é a saída para domar a sua procrastinação? Porque ela não vai sumir e ela vai voltar. O remédio, gente, é hábito. Hábitos novos. Eu trouxe até um livrão aqui, que é a Bíblia dos Hábitos. Cadê o livro? Tá aqui o livro, ó, gente. Apareceu. O Poder do Hábito. Compra ele, lê, aplica o que for possível para a sua realidade. Vai ficar um link aqui embaixo como dica extra desse vídeo. Mas vamos lá. A nossa vida é governada por quê? Pelas rotinas que a gente cria. E o que formam essas rotinas? Os hábitos. Só eles terão um efeito duradouro capaz de se sobrepor à nossa procrastinação sempre que ela se manifestar. O hábito é aquela coisa que a gente faz todo dia com consistência e que no início a gente vai fazer sim com esforço e disciplina até que ele se incorpore à nossa rotina. Um hábito tem a capacidade de transformar o que nos faz bem ou mal em um bem ou mal duradouro. Simples assim. Então, cabe a você escolher o que você quer tornar duradouro na sua vida. Vamos dar um exemplo banal aqui de hábito que você acha que veio de fábrica, mas não veio com você? É tudo hábito? Tomar banho, escovar o dente. Você está tão acostumado que acha que todo mundo é assim, né? Mas não. Isso aí é condicionamento. É hábito cultural que foi criado e consolidado por um povo, por um país. Por isso, gente, os hábitos não são algo que vem de fábrica na gente. Eles precisam ser criados e consolidados. Mesma coisa com o hábito de exercício físico, alimentação, sono, meditação. Nada disso vem de fábrica. Ah, fulano tem mais facilidade, por isso que ele é magrinho. Gente, isso é uma exceção. Deixa o fulano ir comer pizza todo dia para você ver o que acontece. Em 99% dos casos, os resultados de qualquer área da sua vida são frutos dos hábitos que você cultiva. Tem que entender isso para combater a procrastinação através de bons hábitos. Anota aí. Para deixar de ser procrastinador, nos nossos projetos, a gente precisa de quê? Hábito e rotina. A ponto daquilo fazer falta para a gente no dia em que a gente não fizer o que precisa ser feito, o que é importante para a gente, da mesma forma que você sentir a falta de escovar um dente. Tem que te fazer sentir agoniado. Exemplo, se você procrastina gravar um vídeo, como é o meu caso às vezes, né, Pathy? Eu confesso que eu procrastino fazer os vídeos, apesar de eu adorar e saber que é importante para mim. Eu já sei que eu acabo procrastinando porque dá trabalho, porque eu tenho que maquiar, arrumar o cabelo. Tem dia que a gente faz e refaz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um beco sem saída para o hábito de gravar vídeo, para ele não fugir de mim. Aí eu posso já deixar na agenda um dia fixo, na semana, um horário fixo. Posso marcar com vídeo maker para bater na minha porta, por exemplo, e nesse dia a gente vai gravar e ponto, faça chuva, faça sol. Aí sim, esse troço vai entrar na minha rotina. É igual um personal trainer que tem gente que paga porque dói no bolso se faltar. E isso ajuda a virar hábito. Ah, mas eu não tenho ajuda, eu não tenho vídeo maker, eu não tenho personal trainer, mimimi, mimimi, mimimi. O que eu faço, Carol? Agenda. O Brandon Bouchard, que é o maior coach de alta performance do mundo, ele diz o seguinte. Ambição que não está na agenda é bullshit. Se já estiver na agenda, nesse dia, você não vai marcar mais nada, nem fazer nada antes de completar essa tarefa. Aí você só vai olhar a rede social, internet, arrumar a casa, guarda-roupa, sei lá, a forma que você procura a China. Depois que você fizer o raio do vídeo, do artigo, do post, da planilha, escrever um capítulo do seu livro ou qualquer outro projeto que for importante para você. Então, resumindo, quer adomar a sua procrastinação? Crie novos hábitos em cima daquilo que é importante para você e em cima daquilo que você sabe que está procrastinando. Comece o dia por essas tarefas que são as mais importantes e não necessariamente as urgentes. Faça uma lista de tarefas priorizadas. Coloque post-it, aviso no celular, use o método Pomodoro para ajudar a ter foco, baixe um aplicativo para bloquear seu navegador no Facebook, deixe o celular em modo avião. Tem um monte de diquinha, mas isso tudo é algo tático e cada coisa funciona mais para uns do que para outros. Mas se você não tiver a consciência do que você está procrastinando e como você está procrastinando aquilo e por quê, quais são as crenças e medos por trás disso, não vai ter aplicativo e técnica do mundo que vai funcionar. No início, eu sugiro você fazer um diário anotando tudo o que você faz no seu dia para entender primeiro o seu comportamento. e assim ir eliminando, delegando tarefas da sua vida para focar naquilo que é importante e parar de procrastinar. Beleza? Estamos combinados? E agora, se você gostou desse vídeo, pode dar um like aqui embaixo, me conta nos comentários o que você anda procrastinando, como você procrastina para que eu possa te ajudar um pouco mais. Fui, beijo e até o próximo vídeo. Fui, beijo e até o próximo vídeo.